Eu queria mesmo era ter os superpoderes das blogueiras Hoje, por exemplo, eu tô feio igual um gambá atropelado Se eu tivesse os superpoderes das blogueiras, era só fazer tchá 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 E pronto Eita carai Vai, vai Agora só o braço Só o braço Só o braço Fica Levanta um pouco Levanta mais Foi, agora a última, recebendo a água Só felizão Chega mais pra lá então Onde 7 e meia Eu vou perder a primeira aula Ah, vou faltar a primeira aula Eu sou a professora Eu quero ouvir um pancadão agora Você gravou o que eu disse aí? Quer ouvir um pancadão? Essa música de malandro não rola E aí, Will? Eu quero pancadão Eu quero pancadão Eu tô pancadão Eu tô pancadão Você conhece? Você conhece? Você conhece? Você conhece? Você conhece? Você conhece? Você conhece por que? Eu não sou a do Porque eu sou trouxa tenho diploma de otário Um, sabe por que? Ou que ele acreditou que eu faça rápido, mas Rap God não é tão rápido I'll try it at 1.25 and see if I can go past that, it should be 4 minutes and 26 seconds is when it starts, so I'm just gonna 1.25 and see if I can go past that, it should be 3 minutes and if I can come back to it, it should be 3 minutes and if I can go past that, it should be 3 minutes. HON HER, BELU, BASTAR, STRONGER What is that coming out of his belly? What the fuck? MA! MA! Something's wrong with Freddy the Seahorse! Jive! Now... W-W-W-W-W-W! W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! Usla? calma, pera aí calma rapaz, eu nem disse vamos lá aí na hora não vai pera vou cegar e é isso mesmo, hein, passa a bola tiktok tiktok joão, vou te dar 5 tentativas pra você adivinhar o que tem na minha mão, se você acertar você ganha 100 reais 100 reais não nada não eu te amo não fácil não, último, hein 100 reais não, tá escrito não, véi não, é só E aí O que é isso, mano? E aí Música 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 Hey man, can I use your bathroom? Oh, sorry, it's for employees only. What do you want me to do then? Pee on your floor? Música 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 Presta atenção Tu tem duas opções Opção A Ficar com a tua esposa o resto da tua vida Ou B B Simba 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 Amiga, fecha o olho Fechei, amiga O que você tá vendo? Eu não tô vendo nada É isso que o seu crush sente por você, otário Acorda! Beleza é pra quem tem E pra você é só E pra você é só Blu Blu 6,2 reais 6,2 reais Valeu nos mercados assim Amasse-a e deslize sobre sua cabeça Ficou uma merda 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 Tem que ter paciência e esperar eu fazer 18 anos Ah, muito bem Gente, quero ver vocês fazerem esse desafio nível hard A.T.I.E.O.S. Let me get this pill Cause I had no idea Shhh A.T.I.E.O.S. I can, I can, I can be your sugar When you're feening for that sweet spot I need your love now Baby, I need it to your teeth right But can you do it some time I want to pull the pattern Can you do it some time A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL